Boa noite, meu povo. Boa madrugada. Como é que vocês estão? Acabei de chegar no hotel, depois de fazer um show lindo aqui em Brasília. Show espetacular, Boate Azul. E vocês não vão acreditar, eu fiz o meu show, foi muito bom. Aí eu fiquei pra assistir o show do Edson Hudson e do Giovanni. Aí fui pro Camarim, atendi algumas pessoas lá e voltei pra assistir o show deles. Fiz outro show cantando com eles. Pensa num momento gostoso, pensa num show divertido. Pensa num treco sem responsabilidade assim. Nossa senhora, foi bom demais. Foi bom demais. Só tenho que agradecer ao Edson Hudson, ao Jean Giovanni, ao meu afilhado Giovanni. Esse cara maravilhoso. E é isso aí, né? A música é isso, né? São esses momentos que fica marcado. Quem ganha com isso é o público, né? A galera foi pra lá pra assistir o show. Acabou que nós fizemos uma palhaçada lá. Cada um por si, Deus por todos. Mas foi muito gostoso, cara. Aquele Edson canta demais, né? O cara tem um drive na voz, um agudo, uma técnica muito, muito, muito maravilhosa. Eu sou fã. O Giovanni é uma lenda, né? Uma lenda. Uma lenda da música e uma lenda do grave, né? O cara consegue colocar um grave de uma forma que poucos cantores de grave conseguiram administrar a voz da forma que o Giovanni consegue. E aí nós temos o Hudson, que tá entre os dez maiores guitarristas do Brasil. Um músico espetacular. Um segunda voz espetacular. Um primeira voz espetacular. E se diverte pra caramba fazendo aquilo que ele sabe fazer, né? Que é cantar e tocar. E aquela veia do rock misturada com o sertanejo, com o caipira. Puta merda. Vou falar uma coisa pra vocês, né? Que fica louco pra ver show aí de grandes artistas do rock internacional. Tem que ir no show do Edson Hudson pra ver se muda o conceito. Porque eu vou te falar, tá? Pau Come, que banda maravilhosa. E o Jean, o Jean é um segunda voz diferente, assim. É um segunda voz diferente. O Jean é aquele segunda que não inventa moda. Não inventa moda. O dueto é perfeito. E ele vai no devagar e sempre. No arroz com feijão. Calçando a voz do Giovanni. Com uma perfeição impressionante. É uma coisa absurda. Nesse estilo de segunda voz do Jean. A gente tem o Chitão. Que é uma lenda. Nós temos o... Tínhamos o Leandro. O irmão do Leonardo. Nós temos o Milionário, né? Que fez dupla com o Zé Rico. Tem outros aí. Mas o Jean, ele entra aí, né? Nos dez maiores segundas de toda a história da música sertaneja. Com certeza. Eu hoje falei muito de música aqui, né? Parte técnica. Estranho, né? Nem gosto de ficar falando muito disso. Impressionante, cara. Aquele Edson é um cavalo. O cara é um animal. O cara... O cara tem uma força. Mas eu não tô falando só de cantar, não. Cantar... Esquece, né? O cara... O cara tem um sentimento absurdo. Mas eu tô falando no comando dele ali na... Na direção que ele dá, né? Pra banda. Pro público. Pros meninos. O cara tem a senha da coisa. O cara é um... É um maestro ali. Ele tem tudo no comando dele. No tempo dele. E o tempo inteiro valorizando a equipe toda. Os meninos, Jean Giovanni, eles. Perfeito. Sem defeito. De verdade. Eu que nunca fui ao show. Não tenho costume de assistir show. Saí de lá boca aberta com o que eu vi. Tive uma aula gigantesca de como... De como fazer primeira. De como fazer segunda. De como fazer segunda e tocar guitarra. De como fazer primeira e tocar violão. De como comandar o público. Colocar aquelas mãos pro alto. Todo mundo num balé. Esquisito. A experiência tem que ter... A pessoa tem que estar lá. Não consigo explicar, não. Tem que estar lá. Se você tiver a oportunidade de assistir esse show do Edson Wood, do Jean Giovanni. Vá lá. Você vai ter um... Você vai sair de lá impressionado. Parabéns. Meu amigo Marcinho Costa. Os meninos todos. Parabéns. Que fenômeno. Que lindo. E sabe o que é o mais legal disso pra finalizar? Pra parar com essa conversa criada aqui? Ninguém solta a mão de ninguém. Não tem vaidade. Ninguém... Tem os caras gritando aí, né? Você quer duetar? Você sobe. Você quer duetar 70 por baixo. E eu tava tentando tudo por cima. Porque eu não tava ouvindo. Tava sem fone. Eu tava indo. No lugar que eu tava acreditando melhor ali. Não sei se duetou, o que que aconteceu. Mas ficou muito, muito... Foi muito divertido. Eu não tava preocupado ali se eu ia cantar bem. Porque eu... O meu show já tinha feito. Então ali eu tava me divertindo. Eu fiz um show com os caras, velho. Putz. Foi do caralho, assim. Que legal. Sem vaidade. Edson Wood, Jean Giovanni, a banda. Ninguém com vaidade. Todo mundo fazendo o seu... Sem se preocupar com o que o outro tá fazendo. O cara mete um cabemol na voz ali. Dá uma desafinadinha. Eu, de repente, desafinei. Porque eu não tava ali... Com fone. Não tava nem sabendo. Mas você dá ali uma... As notas bonitas. O cara olha e... E vê que ficou bom. E aplaude. O cara fica feliz de ouvir aquilo. Cara, música sem vaidade. Música sem vaidade. Sem competição. Muito interessante isso. Eu que sou muito a favor disso. Muito a favor disso. De música sem competição. Cada um é bom naquilo que sabe fazer. Que show. Que espetáculo. Muito bom. Muito bom. De show. Foi o melhor que eu vi. Conjunto da obra perfeito. Então, um... Eu, eu vou. Eu só vou. Eu vou. Eu vou.